Fala meu querido, fala minha querida, Círio Chaves aqui, corretor de imóveis, especialista em imóveis em Fortaleza e regiões metropolitanas. Estou aqui no bairro Ancuri, um bairro esse que não para de crescer para trazer mais essa casa maravilhosa. Olha só quantas casas nós temos aqui já construídas, quantos sonhos já foram realizados aqui da casa própria, somente nessa rua. Olha só, para cá, olha para cá também, gente, está na hora de tu realizar o teu sonho na casa própria, assim como fizeram essas pessoas aqui, esses casais que realizaram o sonho na casa própria, vem para cá, vem conhecer a casa aqui comigo, deixe essa oportunidade para você sair do aluguel. E hoje eu venho trazer aqui essa casa aqui maravilhosa, olha só que casa linda, olha que chega para cá, chega para cá, mas antes eu quero fazer aquele pedido todo especial a você, que você deixe aí o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, e todos os vídeos que forem lá, sendo feitos por nós, vai chegar diretamente para você, vai ajudar mais famílias a realizar o sonho da casa própria, fazendo assim essa visita junto comigo aqui nessas casas maravilhosas, beleza? Então vamos lá, segue aí o Ciro Chaves e quer dar certo. Olha só, que casa linda que chegou, já veio aqui esse espaço de lazer, churrasqueira, chuveirão, olha que chuveirão legal, deixa eu passar para cá, olha só, que legal aqui, o construtor deixou o caminhozinho aqui, é o caminho das pedras, né? Aqui direto para o chuveirão, massa, tomar aquele banho aqui gostoso, o sol, olha mesmo, volta para o sol aí, sol maravilhoso no domingão, hora de manhã, domingo lindo aqui na região metropolitana de Fortaleza, top! O meu banho, meu banho, agora eu vou aqui para a churrasqueira, eita, o churrascão aqui, os amigos, ah cara, muito bom, família, junto na tua casa, bota aquela mesa bonita aqui, ó, aquela mesa rústica, e aquele banco que sempre cabe mais um, aquele que sempre se cabe mais um, cabe mais um, basta, show de bola, muito bom, sua casa própria, gente, sua casa própria, você diz assim, é minha, eu venho para a minha casa própria, eu convido quem eu quiser para a minha casa, isso não tem preço, viu? Vem para cá, vem para cá, olha assim, olha aqui, a porta de vidro aí, já entra aqui uma sala dois ambientes, sala de estar e jantar, essa janela aqui traz toda a ventilação aqui da lateral, para cá, você coloca o seu sofá aqui, bonito, bota aqui tua TV aqui, fica top, maravilha, mesa aqui, seis cadeiras, bota aquela, aquela parede de gesso 3D, fica legal, ou então aquele espelho lá, bacana, também fica massa, da decoração da tua casa, balcão de granito verde Ubatuba, nessa cozinha americana, essa torneira, olha como ficou legal, torneirinha, abriu aqui, peraí bichinha, olha, show de bola, aqui essa bancada, ela já vem com, olha aqui a construtora deixou, já um cooktop aqui, para comprar a casa já ganha esse cooktop aqui de brinde, certo? revestimento da cozinha, todinho, cerâmico, passa-prato, aqui, olha, está com uma turma lá, fazendo aquele churrasco, já vem aqui no fogão, pega aqui a panela do baião, passa para cá, olha, aí dá certo, pessoal, dá bom valor, aqui no Ceará é assim, pessoal, viu? Churrasco tem que ter o baião de dois, aqui tem a lavanderia, mas eu vou mostrar primeiro aqui a parte dos quartos, vamos lá para os quartos aqui, aqui gente, logo no começo da entrada aqui, a gente tem um banheiro que ele é revestível, deixa eu entrar aqui que a porta travou, mas beleza, vamos lá, banheiro, já entrou aqui no banheiro, ele dá acesso aqui ao quarto também, mas vamos pelo quarto, vamos pelo quarto, melhor, vamos aqui, quarto, aqui é suíte revestível, suíte revestível, essa janela aqui na lateral, com a ventilação, tem os armadourzinhos, bonitinho, espaço bacana aqui no quarto, e aqui nós temos o acesso aqui pela suíte revestível, deixa eu destravar aqui a outra porta, pronto, passou aqui, suíte revestível, é aquele mesmo banheiro que eu já tinha mostrado, vamos lá, vamos conseguir agora o quarto do casal, essa casa é com dois quartos, construída em um terreno de 8 metros, ela está construída em um terreno 5,5 por 28, 86 metros quadrados de área construída, vamos ficar, ah, vem aqui o quarto do casal, quarto do casal, já que a pré-instalação aqui da TV, não vai ficar nenhuma turbulação fora, TV fica aqui, aqui a cama, bem bacana, aqui esse espaço aqui da janela pelo corredor lateral, para trazer a ventilação para dentro da tua casa, e olha só o que a construtora já deixou aqui, diferencial, a construtora é diferencial, viu, deixou aqui, um guarda-roupazinho aqui de gesso, ficou bem legal, já aproveitando o espaço do teu quarto, e aqui o banheiro, né, da suíte. Gente, vamos agora para a área externa, agora, ver agora a lavanderia, né, e o quintal, certo? Essa casa, ela fica no bairro Mapuri, um bairro esse que está crescendo demais, na região metropolitana de Fortaleza, tem crescido muito, tem muitas casas novas, quase todas as casas são financiadas pela Caixa, tem supermercados, escolas, tem tudo, a região está crescendo muito, muito mesmo, muita gente vindo investir aqui, né, e realizando a sua casa própria, porque é claro. Gente, vamos lá, aqui tem a lavanderia, né, lavanderia, gente, pronto, não quer a cozinha maior, cozinha maior, assim, quer que tu dá uma dica aí para mim, vou tirar essa dica aqui, ó, essa dica é de ouro, viu, tirar essa parede daqui, certo, vamos colocar essa parede aqui, certo, essa portinha aqui, a gente também sacaria ela daqui, colocaria aqui, isso tudo aqui viraria cozinha, certo, e a gente podia pegar essa lavanderia aqui e levar ela lá para fora, ficaria top também, porque tu ganhava aqui um espaço de cozinha, né, esse corredor, ó, corredor largo, corredor de um metro e meio, certo, para a ventilação da casa, isso é excelente, casa aqui totalmente do lado nascente, a ventilação fica muito maravilhosa, ah, ali também tem um espaço ali, ó, que essa casa ela é forrada, é laje, né, então, lá tem uma janelinha, vem para cá, deixa o pessoal ver aqui direitinho, aqui, ó, essa janelinha aqui, você dá acesso à caixa d'água, caixa d'água de mil litros, né, e dá acesso lá ao telhado, sendo que esse espaço aqui é bem alto, né, em relação à laje para a parte de cima, dá para você colocar aqui, chama-se um soto, né, dá para colocar algumas coisas lá também, guardar os velhos breguestos dos cearenses, guardar as coisas lá em cima, né, os objetos aqui que a gente não está utilizando agora, olha, o quintal, tem um quintal de 3 metros, 3 por 5 e meio, é um quintal bem legal também, dá para fazer aqui, sei lá, uma área de lazer, se você quiser trazer para cá, se você quiser fazer mais um compartimento também, dá, dá para fazer muita coisa aqui no quintal ainda, né, gente, vamos lá, conversar agora um pouquinho sobre os valores, né, Ciro, gostei da casa, eu quero visitar essa casa, é, eu quero saber agora quanto é que custa e como é que eu faço para financiar, quanto é que eu tenho que dar de entrada, gente, essa casa aqui, ó, dois quartos, dois suítes, casa com terreno de 5 e meio por 28 no bairro Ancuri, um bairro que cresce demais, demais, demais mesmo, essa casa, hoje, gente, ela está custando apenas 160 mil com toda documentação gratuita, certo, a documentação é grátis, você não vai pagar nada de TDI, registro, tudo, isso está incluso dentro desses 160 mil, entradas a partir de 27 mil, certo, parcelas a partir de 689 reais, então, está esperando o que para realizar o sonho na casa própria, trazer a tua família para cá, para curtir contigo, para trazer os amigos para a tua casa, tua casa, certo, essa casa aqui pode ser sua, e você pode agendar já a sua visita aqui com Ciro Chaves, que ele vai ter toda a satisfação de poder te ajudar a realizar o sonho na casa própria. Ciro Chaves Imóveis, a chave dos seus sonhos se encontra aqui.